Diva, 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 dia, essa novinha dá boa pra mim Diva, 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 da menina eu toto assim Mas elas, essa at material chão, chão Mas elas, essa até o chão Mas elas, essa até o chão Mas elas, essa até o chão Essa novinha levanta, beija na boca E quando o baile acabar, a novinha descansa pra outra